Bem-vindos meus amigos, temos hoje uma belíssima tarde de som, clima perfeito para a partida que começa logo mais. Os times já estão fazendo o aquecimento e por enquanto parece que não há problema qualquer com os jogadores das duas equipes. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje nós teremos uma belíssima partida certamente. E daqui a pouquinho você vai conhecer as escalações. Mas estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Opa, o jogo já começou e os caras estão rápidos, nem deu tempo de eu falar. Tentou ali por entre os adversários. Pressão total, mais um escandeiro. Por cima, subiu. O jogo só na estabilidade, por ele só vem na casa. Ele desce, vai acordar com o joelho. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o joelho do que para qualquer outra coisa. Não foi um chute muito perigoso. Pode ser uma boa escapada por aqui. Ganhou o gol! Mostrou o que sabe cabecear, mandou para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara tem para marcar. Por que eu vou entrar no curto doido? Caminho aberto, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Oi! Caminho. Caminho. É lateral. Vem o passe. E lá vem o cruzamento. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Agora se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. E aí, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Tentou o lançamento. Chutou. Que beleza. Pegou uma chance. O goleiro estava mais esperto do que o chute. Vai, vai. Jogou na frente, para ver o que dá. Já recebeu a bola. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. O impedimento acabou com o perigo. Parece eu. Pensou o certo, mas fez o errado. Ele se manda ali pela esquerda. Vamos ver. E agora? Pode sair o gol de placa. Conseguiu afastar o perigo. É tiro do neta, meus amigos. Fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Ele vem livre, livre pela esquerda. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta. Impediu o ataque adversário. Eu acho que é o que eu vou sentir. E o time ele virou uma posse de bola rapidinho. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Chegou e acabou com a jogada dele por aí. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Ele pareceu um bailarino que lhe tentou de cabeça. Gol! O jogo está subindo legal. Será que vai ter mais gol? Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe no esquilo e acabou no rio ao mesmo tempo. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. O gol de empate e eles voltaram para o jogo. Não precisa saber se eles vão tentar virar. Uma defesa sensacional. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o gol ele estava melhor do que ele no lance. O gol de empate e você foi junto da ajuda. Para o gol targeted. Uma defesa sensacional. Olha só onde ele está. Essa é a disposição do marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar É fundamental para o jogador O jogador tem que matar, ser mais difícil Contra-ataque, pode ser muito bom Tem que fechar, tem a batida Gol! É outra lição de contra-goro Marcação obsessiva lá na frente, errando a bola e fazendo a bola O time está fazendo agora a sua última substituição E vamos ter duas substituições neste momento Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, meu? E eles estão ganhando por um gol Bola enfiada entre a marcação Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza Eles estão se mandando ali pela direita Vamos ver o que vai acontecer Ele é muito amigoso Ninguém tira a batida Parece que é tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada Toque pelo alto Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao ataque E agora, grande chance para ele A chance é toda a defesa Olha que velocidade que tem esse contra-goro Vem a batida Olha o gol! Não tinha hora melhor para fazer o gol O jogo está acabando É o anilinho É o anilinho Quase certeza E você já ia chamar o cara de palminho até fazer o gol E eu estava pensando assim Envolvindo-me Se ela não conversar contigo isso Você vai conversar com ela no meu estádio Não, não, não Entendeu? Eu estou falando Eu quero Eu quero dar uma conta para mim Para me dar uma amizade Eu também quero pensar em alguma coisa lá Você pode transferir para mim Me ajudar Agora é ter calma e garantir o resultado Não vai acontecer mais nada O jogo está encerrando a partida O futebol não tem segredo Jogaram bem